Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no servidor ao estilo Rust no SEMP né Tô no Survival Instinct, é o nome do server Não consigo pronunciar bem o Instinct, sei lá, me dá um negócio na língua E galera, o servidor tá lotadão Logo depois que eu postei o vídeo eu vi que começou a lotar o server, tá ligado? Mas eu acabei não logando daí, eu loguei só no dia seguinte Logo após a gente postar aquele último vídeo né, aqui no servidor, o primeiro deles Então, olha só como é que tem gente, velho, tem 37 pessoas jogando Acredito que grande parte das pessoas que estão jogando são inscritos Então muito obrigado a todos aí, que estão no servidor Acabei de receber uma PM do cara ali Ali embaixo já tem um playerzinho, vamos seguir Matei 11 já, dá pra ver pelo tab quantos que a gente matou E vamos matar mais esse daqui Eu matei uns caras, pessoal, e eu consegui pegar um monte de recurso já Então, eu não vou ter mais que Que derrubar tanta árvore Eita, o cara não morre Meu Deus do céu Vamos lá Matei um aqui já, passou os caras de moto Tá tenso o negócio, velho, muita gente jogando no servidor da Nias Então galera, eu já consegui Pegar 160 de De madeira, né Pra construir uma casa tem que ter 300 Essas 160 eu consegui matando pessoas Então, já me adiantou bastante, né Pra fazer minha primeira casa aí E eu tô num grupo aqui de uns gringos Eu não sabia, pessoal, mas tem gringos que assistem aos meus vídeos Esses dois caras que falaram comigo ali agora no chat Eles assistem aos meus vídeos Então, nossa, é muito bom Saber que também pessoas de nacionalidade assistem aos meus vídeos, né Então, por isso Eu vou agradecer agora Em inglês pra eles, tá Porque já que eles assistem, então Eles merecem saber o que eu tô falando, né Existem que assistem aos meus vídeos Gostam bastante porque eu mato pessoas, né E eles gostam de vídeo com ação Só que eles não entendem o que eu falo Então eu vou agradecer aqui eles Tá Sup, inglês, guys I don't know how to To thank you Because I thought that There was only Brazilians who Who watch my videos So Really thanks for For watching me And You guys are awesome Ok Thank you Bom, meu inglês é meio que Joel Santana da vida, tá Então Pelo menos eu tentei agradecer aí aos caras, né E ingleses que me assistem também Ó, aqui tem uns Tem outro cara aqui Esse aqui é um inscrito, ó Me lembrei que ele falou agora comigo pro PM, né Então eu não vou matar ele E esse set aqui É um inscrito gringo Então vamos lá Pegar madeira Deixa eu falar aqui pro cara Né, só pra avisar pra eles o que eu vou fazer Tive que avisar nas duas linguagens, né Nossa, cara, muito foda, véi Tem gringo que assiste meus vídeos também Puta que pariu E eu pensava que fosse só ruê, tá ligado? Nossa, muito massa, véi Olha quantas árvores aqui já estão desmatadas, véi Tá louco Se o Greenpeace vem pra cá, véi No servidor, eu já era aí, ó Leva um monte de gente em cana Eu tenho que tomar cuidado agora também, pessoal Porque, né, tem muito inscrito no canal Então Que tá jogando aqui no servidor, né Então eu não posso matar os inscritos Vou tentar tomar esse cuidado aí Mas eu não prometo nada, né, véi Porque na hora, assim, do desespero O cara também acaba se assustando Não vendo quem é que ele tá atirando no cara E depois acaba dando merda Ali na frente tem dois caras, ó Pulou um lá que nem louco pra baixo Nem sei quem é que é esse cara Mas tinha um lá em cima também Deixa eu ver quem é que é ele Ah, não é inscrito não, hein Ou é Ah, sei que o cara quer se salvar Então eu não vou matar ele, coitado Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ó Um tiro Um cara morto Depois vamos ver o que que ele tinha lá Ele tava indo lá pra cima Acho que ele tinha uma casinha aí Vamos lá ver o que que ele tinha Espero que esse cara que eu matei Não seja inscrito Se for Me desculpa aí, cara É que eu vi tu pulando que nem louco Aqui vindo pra esse canto Que não tem nada Ih, era inscrito Puta, foi mal aí, Nid Foi mal por isso aí, véi E o cara se tinha só cinco de madeira Ele não vai voltar aqui pra pegar Essas cinco de madeira Isso aqui tu consegue ele roubando uma árvore Mas que árvore, né Não tem mais árvore nisso daqui Vamos tentar procurar pro árvore aí Aquele cara que tá atrás da gente Tá seguindo a gente Ele é inscrito, né Já disse isso umas 500 vezes O cara fica nervoso, né, véi Muita gente no servidor Olha lá, ó Não sei se eu vou matar esses caras Não vou matar, né São amigos, acho São amigos É o bonde dos inscritos aqui, ó Várias linguagens Não sei quem é aquele cara também Vou deixar ele vir Vai que ele seja inscrito Vamos ver, deixa ele chegar perto aí É, é o inscrito que mandou PM também Ah, ele pediu me mandar um salve, inclusive, pra ele Então salve pro Cadu Lá tem outro cara, lá, ó Não vou me matar Vamos ver se ele chega perto amigavelmente Vamos ver É, o cara tá de boa só passando pela cidade mesmo Vamos lá Cara, eu queria fazer um vídeo, pessoal De eu construindo minha casa Mas eu não sei se vai dar pra mim fazer agora, né Porque ela só não tem árvore, pessoal Aqui tem duas, ó Vamos pegar Será que ela vai pegar essa daqui? Dá Vamos pegar essa daqui, então Eu tô sem... Ó Eu tô sem serra elétrica, né Então eu ganhei só 5 de madeira Vou ter que pegar 30, então De árvores pra poder Conseguir construir minha casa Eita, o cara morreu ali atrás, eu acho Ouviu um gritinho Ou foi a mulher louca que gritou ali Então, pessoal Eu vou pegar aqui as madeiras, tá Assim que eu conseguir 300 E tiver suficiente pra poder montar minha casa Eu volto a gravar, beleza? Voltei aqui, então Agora, pessoal Eu tô com madeira suficiente já Infelizmente Um zumbi me bateu Eu tô sangrando agora Mas eu tô sem bandagem Não tem problema Eu vou construir aqui nossa casa, né Vim aqui em crafting Eita, o carinha virou sozinho pra trás Puta que pariu Já tem uma casa aqui embaixo Então eu não posso construir ali Vou construir aqui em cima Que é um lugar bem alto E bom de ver, né Se tem alguém por perto Aqui em cima Opção, tô indo lá pra baixo Aqui You can't bring to close Ah Tem isso, ó Não pode construir perto de uma outra casa Vou ter que construir em outro lugar, então Vamos ver em outro lugar Que lugar que é alto também Protegido E que seja bom pra gente Construir nossa casinha, véi Mover um aqui Let me see If I can find a good place To build my house Mover que lugar, cara Que eu posso construir Ah, vou construir aqui, então, véi Parece um lugarzinho bem bom, ó Peraí, quase que ele é pro baixo Achei revólver aqui Não construir antes que eu morro E perca meus pertences, né Construir aqui, ó Aham Aqui vai ficar bem bom É um lugar bonitinho aqui Bem, bem feitinho Pronto Ai, meu Deus Eu tenho outra casa aqui Onde é que tem outra casa nesse carai? Ali embaixo, ó Puta que pariu Esse cara coloca casa pra tudo quanto é lado Como é que eu construí a minha? Não acho nenhum lugar bom pra gente construir minha casa, pô Vou acabar morrendo aqui Por causa de perda de sangue Hum, onde que eu posso construir? Ali em cima vai ficar muito aberto, né Eu quero construir um lugar alto e protegido Pra eu poder ter uma visão boa de sniper, né Pra matar as pessoas Que tentarem invadir minha casa aí Sei lá, né Até porque não tem como invadir nossa casa Só a gente deixar a porta aberta Aqui embaixo já tem outra casa Ali dentro que eu tô ligado Ai, tá caindo O bloda ali, véi Puta que pariu Agora eu não vou conseguir achar um lugar bom A gente tem um cara Não vou arriscar Foi mal, cara Ah, ele morreu Ó, o inscrito ele matou, cara Valeu, oi Pois é, pessoal Eu queria construir um lugar alto Olha lá um cara lá na frente Lá Lá na frente tem um outro Tá armado, aquilo lá Boa O inscrito matou ele Boa Boa, aí o cara tá Tá matando os tiros que eu erro nos cara Agora eu matei aquele ali Vamos ver se algum deles tinha Algo bom Puta, o cara não tinha o que eu precisava Matasse um cara, ó Ele atrás, ele atrás, ele atrás Aê, matamos esse filho da puta Que tinha na mochila Que tinha na mochila, meu Que tinha na mochila Eu quero ver na mochila Ah, não tinha Bandagem Puta que pariu, pessoal Eu vou subir ali em cima Vai ser ali em cima mesmo Que eu construí a minha casa Vá se fuder Ó, o Tony tá matando um monte de cara, véi Eu matei bastante também, olha só Tava com 11 no começo, né E aqui tem bastante casa também, ó Mas vamos construir ele no cantão Que eu acho que a gente pode Construir Aqui no meio das árvores, ó Eita, já tem uma casa ali Vamos tentar construir aqui Se não der, vamos ter que Ir pra outro canto Bah, eles tão querendo que eu morra Pra depois eu poder construir minha casa, véi Eita que pariu Vamos lá, vamos lá Os inscritos aí tá ficando bolado comigo Porra, Prates Construi essa porra dessa casa logo Não dá, né, pessoal Tem que construir onde dá Onde eu não tenho a casa perto Abri o inventário aqui sem querer Ui Aí No último minuto consegui construir minha casa Então é isso aí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele joinha Pra comentar o vídeo também E se não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Eu vou acabar morrendo aqui mesmo Porque não tem como me curar E no próximo vídeo aí Eu construo Alguma outra coisa Uma porta Depois o baú Etc Se apoiaram a série Comentem aí, por favor Não se esqueçam de comentar também É isso Um grande abraço Até mais E fui